Ayrton Cesar pergunta sobre saturação de creatina, vale a pena realmente fazer ou tanto faz? Ayrton, creatina é uma coisa que a gente toma e não para, né? Então, assim, se você pensa em usar creatina, se você tomar 3 gramas por dia, você entra em saturação em 28 dias, 4 semanas. Se você vai usar 5 gramas por dia, entre 2 e 3. E se você usar 10 gramas por dia, 7 dias. Se eu parto do pressuposto que eu vou começar a tomar creatina e eu não vou parar, tanto faz, né? É uma escolha. Eu imagino o seguinte, vamos supor que o seu treinador mudou o seu treino e é um treino mais de força. Para você ter uma melhor resposta, se você nunca tomou creatina, eu acho que vale a saturação. Para você aproveitar esse treino de força do começo. Porque pensa o seguinte, ele mudou seu treino hoje e talvez ele esteja programando para tocar seu treino mais ou menos em 3 meses. Que é um período para você chegar em um nível de hipertrofia legal, um nível de estímulo legal. Então, tá bom. Desses 3 meses, 1 mês vai ser só para você chegar no que é a saturação de creatina. Então, sabe, aí talvez valha a pena você fazer isso. Agora, se você está num treino não programado, se você está numa situação, sei lá, mais aleatória assim. Cara, guarde seu dinheiro, vai tomando devagarzinho. Dali, um pouquinho, a coisa vai ficar boa, tá? Pode ficar tranquilo. Tchau, tchau.